Como está, senhorina? Me chamou Giuseppe Garibaldi. Eu sei. Eu sei. Ele como se chama? Manoela. E a senhorina Manoela vive aqui? Não. Ela vive na estância da Barra. Por sinal, era para onde ela estava indo quando o senhor chegou. Tia Antônia, este senhor é o de... Giuseppe Garibaldi. Estávamos à sua espera. Muito prazer, senhora Antônia. Minha comitiva. Griggs, Bilbao, José Maria, Carnilha, Jean. Aonde vai acomodar toda essa gente, tia? Mandei preparar um galpão para eles. Mas o senhor Garibaldi ficará hospedado em minha casa. O senhor... O senhor? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu enloqueceste, Giuseppe Si, estou louco de amor por ti Ven, ven comigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comecei, Bela É um sinal de tudo o que vivemos A CIDADE NO BRASIL Eu quero te dizer que nada lamento E se eu pudesse viveria tudo contigo outra vez Da maneira que foi Por que? Por que da maneira que poderia ter sido? Jamais saberemos Muitos anos depois Ao ditar suas memórias para Alexandre Dumas Garibaldi diria que nunca viu Em nenhum outro país Soldados tão heróicos Nem um povo tão caloroso e hospitaleiro Andiamo ragazzi El mare nos espera Quando penso na coragem Da bravura da bravura dos combates A generosidade da vitória Sempre me pergunto Onde estarão os valentes filhos do continente? Onde estarão Bento Gonçalves? General Neto? Davi Canabarro? Teixeira Nunes Viva a República Rio Grande Onofre Pires Corto e Real Que o Rio Grande saiba honrar seus heróis E sempre Sempre os recorde como eu Com a emoção da minha alma jovem E a consciência De que essa parte do meu passado Se imprimiu na minha memória Como alguma coisa de sobrenatural Como alguma coisa de mágico Alguma coisa De verdadeiramente romântico Como está, senhorina? Me chamo Giuseppe Garibaldi Eu sei Anitta morreu aos 28 anos na Itália Lutando pela unificação italiana Da qual seu marido foi o grande herói E ela a grande heroína O coração de Giuseppe Garibaldi Porém sempre pertenceria ao Rio Grande E aquele tempo heróico Durante o qual ele conheceu as duas mulheres Que mais amou Ao sol do novo mundo E desfraudando a bandeira da liberdade E coube a mim Contar essa história Povoada de heróis Amor E morte Aquecida pela minha grande paixão Por Garibaldi Por quem sempre esperei Até o fim Aquecida pela minha grande paixão